Estamos aqui para esclarecer alguns pontos, alguns assuntos que afloraram na internet esses dias que estamos vivendo. Eu aguardei uns dias para poder falar com vocês, esclarecer a vocês o que está se passando. Eu não estou mal de saúde, não. Graças a Deus, estou muito bem, muito saudável, graças a Deus. Porque vocês têm orado por mim. Eu sempre conto com a oração de todos vocês. Irmãos, houve um motivo bastante grave para nós estarmos aqui nesta noite. A minha filha Leia cometeu um erro bem grande. Não estou falando daquele vídeo, não, que está rodando por aí. Estou falando do que aconteceu na quinta-feira passada. Ela saiu da reunião com a diretoria um pouco irada. E em vez de ela ir ao santuário, orar, entregar tudo nas mãos do Senhor, ela foi ao púlpito. E isso não resultou em boa coisa. Porque a Bíblia fala, a Bíblia Sagrada fala que na hora da ira, na hora da ira, o homem pode cometer muitos erros. Porque a pessoa irada faz o que não deve, fala o que não deve. E ela errou, porque estava irada. Eu sempre aconselho os meus filhos a não cometer esse erro de fazer nada na hora da ira. E ela foi ao púlpito e cometeu um erro que não devia ter cometido. Porque ela fez uma rebelião. Ela não sentiu que fosse uma rebelião, mas foi uma rebelião. Porque o que ela propôs de trocar, destituir a diretoria da igreja, não é assim que se faz. Ela não tinha competência para isso. Para se trocar, a diretoria, tem que partir de mim. Eu tenho que convocar uma assembleia geral. E aí se troca. Mas, primeiro tem que distribuir de tal, coisa e tal. E não foi assim que ela fez. Ela não podia fazer isso. Só a presidente tem essa competência de fazer, de trocar uma diretoria. Quando é um caso muito grave. Quando cometer um erro, alguma coisa muito grave. Ou quando tem que trocar, passado uns anos, trocando para ter sempre gente nova trabalhando na igreja. E ela convocou essa assembleia sem ela poder fazer isso. Ela se arrependeu. Tenho certeza que ela se arrependeu, porque ela falou que já estava arrependida. E eu não quero que a minha filha compareça na justiça, diante das autoridades, para ter que responder por algo que ela tenha dito, alguma calúnia que ela tenha feito, sem ter certeza do que ela está falando. Ela falou, no seu pronunciamento, no púlpito, que a diretoria era corrupta. Ela se esqueceu que eu faço parte da diretoria. Ela sabe muito bem quem é a mãe dela. Que nunca participei de um ato sequer de corrupção. Se tivesse alguém corrupto na diretoria, eu já teria sabido há muito tempo. Porque nada fica encoberto aos olhos de Deus. Por isso, eu quero que vocês acalmem o coração de vocês. Fiquem tranquilos. Nada vai acontecer. Está tudo bem. Estamos unidos. Graças a Deus. Tudo certo. Acabamos uma reunião semanal agora. E foi tudo certo. Tudo resolvido. E não temos nada ao que temer. Porque já conversei com a minha filha Leia. Vou conversar mais. Porque vamos trocar, sim, diretoria. Porque ninguém é eterno no seu cargo. Claro. Mas quando chegar a época certa. Quando o Senhor falar ao nosso coração. E quanto ao que falaram sobre a maçonaria. Não conhecemos nada sobre isso. É uma sociedade secreta, bem fechada. Eu nunca vi falar nada sobre isso. Nenhum de nós é maçônico. E isso não é uma verdade. Então, eu quero que tirem isso da sua cabeça. Nós somos cristãos. Nós somos fiéis a Deus. E estamos aqui, de coração aberto. Falando com vocês. Com toda a sinceridade do nosso coração. A fundação Reviver. Foi fundada por mim. Seguindo ordens do Senhor. E ela vai continuar. Ela está no coração de Deus. E nosso coração também. Tudo vai continuar normal. A associação Reviver Help também. A irmãzinha mais nova da fundação. Vai continuar também. Todos os nossos projetos. Vão continuar também. Nenhum nada vai parar. Não tem por que parar. Eu quero que vocês sejam vigilantes. Quanto esses comentários. Não ouçam a qualquer um. Não comentem. Não fiquem perguntando. Não fiquem murmurando. Porque Deus sabe do nosso coração. E cada um vai dar conta. De si mesmo a Deus. O que fizer nesta terra. Através deste corpo. E também. Estou desmentindo. Que o que falaram. Que a Leia estava excluída. Que a diretoria havia excluído. A Leia da igreja. Isso é mentira. Ela não foi excluída. Ela foi só afastada. Até se resolver. Toda essa questão. Em que ela esteve envolvida. E essa história. Você pode ver o que eu vou começar.